. 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 Vou passar em pé, gente, ô. Vai, vai, vai. Vai, agora, pro direito é na calça, pro direito é na calça. Pra ele ficar trazendo, pro direito é na calça. Vai, vai, vai. Olha, pro joelho, pra mão. Bora, Atinho, desce o raço, meu irmão, quero o chão. Bora, Atinho. Curra pra mão esquerda, deixa o joelho, furra pra mão esquerda. Vai. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL